Um passarinho me acordou cedinho Cantando lindo que nem roxinó Os céus são lindos, o azul limpinho Abriu caminho pra passar o sol Um dia lindo com todas as cores Um arco-íris garantiu que sai O bem-te-vi disse que viu as flores E tem que enfeitar o dia do papai Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Meu velho amigo, todo dia é do céu Eu convidei o gato e o cachorro Nenhum amigo vai poder faltar Super-herói também traz anjo e zorro E o bererê não vai poder mancar Vai ter pelado e muita brincadeira Toda alegria vem nos visitar Queria tanto que esta festa inteira Fosse um presente pra poder te dar Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Amigo velho, eu te amo demais Meu velho amigo, todo dia é do céu Amigo velho, eu queria falar Amigo velho, eu te amo demais Amigo velho, eu te amo demais Meu velho amigo, todo dia é do céu Amigo velho, eu te amo demais Tchau, tchau.